E salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje teremos 5 partidas Vai ter confronto da UFG por isso Champions League Por isso até que eu não mostrei o calendário Mas teremos Champions League E essa partida a gente vai continuar titular E se você é novo aqui no canal Já se inscreve, ajuda a bater o canal A meta de mil inscritos E quando bater a meta de mil inscritos Terá semana 3 vídeos por dia Durante uma semana, de uma segunda até a outra Então é isso Já vamos falar a primeira partida Tem o time titular Tempo parcialmente limpo Contra o Maloca E simbora Vila Real contra o Getafe Dois times qualificados E a promessa de um bom jogo Mbappé A torcida faz barulho É pro Mbappé, dá pra bater É gol Gol Sai o zero do placar Cai o gol de quem já estava martelando há algum tempo Amigo Estava sim Vila Eles estavam procurando esse gol E dominando completamente a partida Tenta a bola enfiada Gol Para abrir vantagem São dois gols na frente O Caio Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol Vilani Eu discordo Dois a zero É vitória encaminhada E o time vem descendo para o ataque Apita o árbitro É falta Exagerou O árbitro vai na direção dele Preciso Antecipa bem E fica com a bola dominada Gol E ele mete fogo no jogo Ainda dá pra empatar Caioba Voltaram pro jogo nesse finalzinho Vilani Vão com tudo pra cima agora Segunda partida Dessa vez a gente vai com o time dois E vamos contra o Getafe Fora de casa Tempo nublado e Simbora Primeiro gol da Real Sociedad Agora tá um a zero no placar Com seis minutos de bola rolando Plantão esportivo Natália Lara Crack Valeu Rashford Gol De um jogo que promete Tá um a zero Logo no começo do jogo Nesse gol eu destacaria O posicionamento Tava no lugar certo Na hora certa E a queima roupa Não tinha como perder Lopes Faz a defesa Rashford Rashford Puxa o ataque Com opção Varela Carimba a zaga Na ponte Salvo goleiro Vai bem Escanteio pro Vila Real A vantagem é magra A pena Gol Pra abrir vantagem São dois gols na frente O Caio Tem aquela máxima De que esse é o placar Mais perigoso do futebol Vilani Eu discordo Dois a zero É vitória Lá liga Santander Mais um jogo Com promessa De muita emoção Getafe Contra o Sevilha Acho que a torcida Pode esperar Uma grande partida Quero ver Vem goleiro Vai fazer Gol Com o gol vazio Até o saudoso O Budó de Fernando Do Thiago Leifert Faria Não dava pra errar O Guedes pediu Gonçalo Guedes A EA Sports Ao vivo Informa Trinta passados Segundo tempo Marshall com ela Ganham a dividida No campo inimigo Gol Sair jogando É uma coisa Vilani Displicência É outra Não se pode perder A bola assim Lá atrás Ele vai ser cobrado Depois pelo técnico Tic-tac O relógio Passa rapidinho São 40 minutos Da segunda etapa Toque pro Vinícius Júnior Tá na cara do gol Gol Pra vantagem Ficar ainda maior São três gols À frente No placar Tudo começa Com a roubada de bola E a boa armação Do contra-ataque E mesmo com marcação Ele conseguiu finalizar Pra fazer o gol É galera Pela primeira vez Aconteceu de estar Com o time cansado Pra disputar um jogo Da UEFA Champions Pro League Não foi um erro De planejamento Mas aconteceu Imprevisto Tinha uma final Antes desse confronto Que a final Vocês vão ver Depois desse vídeo Então eu vou ter que mexer No time Ainda bem que os jogadores Do time 2 São jogadores bons Nem todos são bons Mas a maioria São muito bons Mentira Todos são bons Os jogos vão ser mantidos Vinícius Júnior Pagou uma bala Vai continuar no campo Pietro Revelação na base Continua no jogo Bapê nem cansa Bapê é incansável E é isso Deixa eu ver Felipon que tira Vou manter o Felipon E vou manter os dois laterais Do volante E Vinícius Júnior cansado Eu tiro o Vinícius Júnior No primeiro jogo de ida Dúvida cruel Dúvida cruel Eu vou deixar o Vinícius Júnior no banco Deixa o Vinícius Júnior no banco Eu tenho que ver Vinícius Júnior Eu boto o Rashford Vou de Rashford Dar essa moral pro Rashford Qualquer jogo de titular Vai ter essa oportunidade Acho que eu vou lançar par erro Também Vou lançar par erro Lento Mas vai pro jogo Tá um pouquinho fora de ritmo Mas vai pro jogo aí E é isso né Pela primeira vez Vamos com o time mesclado Em um jogo importante De semifinal de UEFA Tempo ali Contra Juve Juve que vem com o time Muito forte É né Torcer pra não perder de muito E no jogo de volta A gente provavelmente resolve lá No estádio da Juve Tempo limpo Confronto em casa Contra Juve Confronto pelas semifinais Da UEFA Champions League E se move É a semifinal De UEFA Champions League É pra ficar sentado E não piscar A expectativa Não poderia ser maior Você acompanha Cada lance com a gente Daqui a pouquinho E a finalização foi boa A bola não entrou Por cabricho Pelo jeito Vai ficar no 0x0 mesmo Camavinga A Juventus se aproxima Da grande área Busca o gol Da vitória Nos instantes finais Sobra campo Pra jogar Dá pra puxar O contra-ataque Olha o frisson A galera Quero chute Bola no parejo Barella Fecha Bloqueia Finalização Teremos mais dois minutos De acréscimo Blahovic Levantou Bom a visão do jogo Acabou Segue tudo aberto Na semifinal Ninguém leva Na primeira partida Caioba Não tem nada decidido Villani Os dois lados Deixaram tudo em campo Hoje Ninguém quer ficar Fora da final O jogo de volta Promete Quarta partida Do episódio Confronto Da La Liga Dessa vez A gente vai Poupar o time Dois Time titular E Pof A gente conseguiu Sobreviver A Juve A Juve Não conseguiu Ganhar da gente Com o time Cansado Na verdade Cansado Que a gente Substituiu os caras Mas Não era o time Titular No jogo de volta Lá na casa deles Eles vão ver O time titular Em campo Quero ver se vai Segurar Assim como a gente Segurou O time titular Deles Mas agora A gente vai Enfrentar o Elche Com o time Dois E Simbora Tempo limpo Vamos lá Dividiu na área Pra ficar com ela Passa A marcação Fica pra trás Westport Dá pra bater GOOOOOOOL Aberto Placar do clássico Festa Da galera Na arquibancada Falta Falta marcada Jogada dura Será que Cabe o amarelo Juizão Dos últimos dias Dos últimos dias A gente tem ouvido Falar bastante Desse cara Que já confirmou A aposentadoria Vai deixar Muita gente Com saudade Caiu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Rasport Da cara Do gol GOOOOOOOL De novo De novo De novo São 3 de vantagem Aí dá pra ver Que a defesa Não teve chance Passou muito bem Pela marcação E depois de um lance Desses Seria um pecado Não sair o gol O time está usando O fator campo Para manter a posse De bola E tem feito Muito bom uso Da bola Controlam a partida Mas também buscam Boa chance Para o gol GOOOOOOOL De novo O terceiro No jogo Aí não tinha jeito Dois contra um Em ritmo de treino Gol aberto Caio É isso Assim fica muito complicado De você travar o chute Um escanteio Não conseguiu afastar Segue o lance Chega bem na área E corta Dá pra acelerar Armar o contra-ataque Atenção O contra-ataque avança Rashford Pra fazer GOOOOOOOL De voleio Lindo chute Manda pro fundo Do gol Esse é o replay O time descolou Um belo cruzamento Pra área Certeiro E daí saiu a finalização Precisa De perto E foi só Sair pro abraço Muito azar Nesse lance Acertou a trave Que ficou só no papo Na ameaça Quer conversa Vai lá na conversa Com o Bial Boa interceptação Ele leu bem a jogada Pra mandar pro gol GOOOOOOOL Ele teve muita visão De jogo Pra marcar esse gol Percebeu o espaço Que tinha na marcação E chegou na cara Do gol pra marcar Aí o goleiro Ficou sozinho Batido Tanto a vitória em si Quanto o placar São mais do que justos O time soube O time soube se impor Em campo E construiu o resultado Com autoridade E agora a partida A partida mais decisiva Do campeonato Até o momento Confronto Contra a Juve Jogo de volta A primeira partida Foi 0x0 Em casa Agora é fora de casa Todos os dois times Estão iguais Ninguém fez gol Então ninguém tem vantagem Mas agora a gente Tava um time titular Totalmente descansado Para esse confronto E aí eles mexeram no time Eu acho que eles mexeram no time Nas duas pontas Na zaga Não lembro Mas os dois pontas Um mexeu Que tinha um J.R E um J.R Que não tá mais Que era um T.O. e Júnior Lá no time deles A gente tava sem Vini Júnior Sem Vidinha Lorente Sem Kimpip Militão A gente tava Menos 5 Ele estava com o time completo Agora a gente vai pra cima Com o time completo E sim E sim Bora O jogo hoje deve ser muito disputado No primeiro confronto entre eles No jogo de ida As defesas se deram bem E a partida terminou em 0x0 Mas hoje Alguém vai ter que seguir adiante No mata-mata E eu acredito que a busca Pelo gol da classificação No tempo normal Seja mais intensa Eu espero um grande jogo Gol De um jogo que promete Dar 1x0 Logo no começo do jogo O lance do gol Começa com essa bola Levantada na área A marcação Tava muito distante E ele cabeceou Sem pular A Juventus Vai pra cima Vem avançando A bola fica na zaga Bloqueado o cruzamento Boa interceptação Boa interceptação Tava de olho Ligado Jesus Gol Do artireiro Jesus O gol começa com uma linda enfiada de bola Vilani E daí vem uma paulada Média distância Nenhuma chance de defesa Tudo igual na soma dos placares Vinícius Júnior Tudo igual O jogo acabando E eles descem mais uma vez pro ataque Não deu em nada A bola fica com a defesa Olha a chance Pode sair rápido no contra-ataque É agora Gol No replay Dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço pra fazer o gol Foi muito bem no lance Não tinha como pegar essa bola dali Eu confirmo o placar agregado Dois a um Subiu a placa Mais dois minutos de tempo acrescido Termina o jogo Alô, alô, final Que vaca conquistada fora de casa Espetacular Que semifinal foi essa Vilani Avançaram de forma sofrida Num confronto duríssimo A classificação foi decidida nos detalhes Exatamente como costuma acontecer Quando a gente chega a essas fases mais agudas do mata-mata Chegando no final de mais um episódio E olha só O Barcelona foi ultrapassado pelo Atlético de Madrid Que eu não estava Tendo nem possibilidade de pegar pelo título Só que a gente tem um jogo a menos A gente ainda vai enfrentar o Real Madrid O Atlético de Madrid Real Madrid? Real Madrid tem oitavo Não corre risco de não ir pra nenhum torneio europeu E... É... Aqui há duas partidas A gente vai enfrentar o Atlético de Madrid Eu acho que o título já está praticamente encaminhado A gente deve muito azar e perder mais duas partidas Rapaz, o Atlético de Madrid Só tem duas derrotas Uma foi pra gente A outra eu não sei o que foi E a gente tem quatro derrotas E olha que eu convitei em ganhar A La Liga Invicto É muito difícil Porque as derrotas que a gente teve Não foi para Barcelona, Real Madrid A gente empatou com Real Madrid Empatou com outro time Que eu não lembro quem foi Não sei se você viu O Valencia A gente vence o Valencia Empatou com o time E as quatro derrotas que eu tive Tirando a do Valencia Que descontou A gente perdeu três jogos pra Não, pera aí Perdi pra o Valencia Servido A igreja das duas foi pro Girona Que goleou até E teve outra que foi Foi um time Não muito forte Tipo Não perdeu nem pra Real Madrid Atleta de Madrid Nem Barcelona Perda pra times Consideravelmente A esses três Mas fracos O Xubai é muito louco E eu Tô com Um 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 Deixar É isso Vou deixar meu vídeo por aqui Se você chegou até aqui Deixa o like Vai ajudar No crescimento do canal E a gente bater A nossa meta de um inscrito Põe no Nesse Valeu Falou E a gente tá na final E vamos conseguir Disputar o bicampeonato Da Champions Eu fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.